Oiê, passando para fazer uma reflexão aqui com vocês. Um dos últimos personagens que eu fiz foi para a série Netflix. Eu fiz um abusador, um cara terrível, um cara quase um psicopata. E a série foi muito bem recebida porque levantou bastante discussões importantes e eu recebi muitos comentários positivos do meu trabalho, enfim, da série. Pois bem, agora eu estou fazendo o meu trabalho recente, eu estou fazendo uma drag queen no teatro. E sim, também tem muita gente que adora e que vai lá ver a peça e que fica maravilhado e curte. Mas sim, eu estou recebendo um monte de comentários muito negativos de pessoas que misturam o meu personagem com a minha vida pessoal e destilam lá toda a sua raiva, seus preconceitos, falam coisas inacreditáveis. E aí eu queria falar assim para essas pessoas, tudo bem ser um psicopata, um abusador, vocês não gritaram, não acharam ruim, não confundiram com a minha vida pessoal, mas uma drag queen sim. Muita gente não quer me ver nesse papel, querem me cancelar. Curioso, né? Quer dizer, um psicopata é legal, uma drag queen não é. Você vê porque a gente tem que fazer esses personagens? Porque temos muito para falar ainda. Esse é o Brasil que a gente vive.